E agora vamos discutir a proposta de Francisco Assis, que não é nova, porque o Francisco Assis, quando se candidatou a Presidente da Federação do Porto, já a propôs. Aliás, seria interessante perceber quais foram as condições que impediram que ele tivesse concretizado isso para a escolha dos candidatos na Federação do Porto. Não era o líder do Partido. Era uma boa reflexão. Não era o líder do PS, mas já teria essas condições de ganhar. Mas já podias ter feito isso. Não, se ganhar, teria essas condições de ganhar. Tu foste, recordaste há pouco, travaste uma luta, quando foste candidato a Presidente da Câmara Municipal do Porto, teria sido importante que tu próprio tivesses dito aos militantes todos do Porto, vamos aqui votar, fazer eleições primárias, até porque dava o maior envolvimento dos eleitores. Mas porventura há uma explicação que era importante também para a nossa reflexão. Não, não conheço, senão não te perguntava. Agora, qual é o sistema que o Francisco Assis propõe? É o sistema americano? Na América... É o sistema europeu também. Não, mas eu pergunto, é o sistema americano? É que na América há dois tipos de participação em Estados diferentes. Há Estados onde só votam aqueles que se inscrevem no partido, os filiados, e portanto não há abertura. E noutros Estados há reciprocidade. O que é que isto quer dizer? Votam todos os eleitores, mesmo aqueles que votam no Partido Republicano. Nós em Portugal, com a tua proposta, iríamos permitir que os eleitores do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda, também escolhessem? Eu esclareço-te até com a expectativa de que mudes de opinião e passe-se a aderir à minha proposta, porque ela é de fato uma boa proposta. E no fundo, tudo o que dizeste vai nesse sentido, essa preocupação da cultura à sociedade leva quase fatalmente à aderir à minha proposta. Isso seria um grande avanço se nós tivéssemos aqui com o consenso. A questão é muito simples para mim. Nós estamos num debate político sério e rigoroso. E portanto, há que dizer as coisas com toda a clareza, porque o país conhece os partidos políticos. O país está neste momento confrontado com este problema, nos vários partidos, que não é só no nosso, mas nós falamos pelo nosso. E há muitos sítios onde os partidos funcionam muito mal. Hoje nos partidos instalou-se em muitos casos, e no nosso também. E é preciso dizer isto, porque as pessoas sabem isso. Não entremos aqui na hipócrita, tu que te reclamas do combate ao cinema. Vamos à proposta das primárias. Explica lá a tua proposta. Desculpa a isso, desculpa a isso, deixas-me falar. Eu deixo, desculpa, vais me deixar falar com certeza. Mas estamos a falar de factos, não falamos de outra coisa. Eu não falei outra coisa, eu te falaste muito de valores, eu falei em obstáculo, eu falei muito de factos. É que eu tenho valores. A questão, eu também tenho. Ótimo. Bem, espero bem que não estés a dizer assim. Não, não estou, só quero ir aos factos. Mas é que eu não gosto, oh António, é que eu não gosto mesmo de nada desse estilo de intervenção política, de falso moralismo, de invitação dos valores. Vamos às primárias. Uma coisa que nós todos temos valores. Vamos às primárias. A questão, não és tu que pedes, fui eu que lhes apresentei. Mas não são as primárias. Não és tu que lhes pedes, fui eu que lhes dou-se para este lado. A questão fundamental das primárias é a seguinte, nas primárias o que eu entendo é que nós devemos abrir o partido à sociedade. Essa é que é a mudança e por isso é que eu não quero que seja só restringido aos militantes do PS. Porque se for assim, as coisas não vão, não vai haver alteração que eu preconizo. Não é verdade. O que eu quero é o seguinte, não vai haver alteração nenhuma. Não é verdade. O que eu preconizo é uma solução, em que, como disse há poucos, é só repetir, em que cidadãos que não são militantes do PS, mas que se dizem militantes do PS, possam ir às sedes do PS, possam registar-se nas sedes do Partido Socialista, possam apresentar se necessário uma declaração de honra e possam votar. Mas o que é que isso significa? Significa que todo o debate do PS vai modificar. Isto é, quando nós debatermos quem é que são os nossos candidatos, vamos ter a perspetiva de que depois haverá a possibilidade. Isto é a forma de vencer. Não, isso mata o debate político do Francisco. Não mata nada, pelo contrário. Isso cria o debate político do PS. Que pena este ser o último tema. Não é verdade. Que pena este ser o último tema. Não é verdade. Que valoriza a militância. Não, não. Que valoriza completamente a militância do PS e qualquer partido político. Isso mata o debate político interno do PS. Não mata nada. Pelo contrário.